Olá, minhas amigas e meus amigos da luta pela democracia, pela igualdade social, pela felicidade, contra o arbítrio, contra a estupidez, contra a ignorância, contra as trevas. Mas, alegrias, muitas alegrias, vençamos a morte com a nossa alegria. A eleição de Arthur Lira para o legislativo, para comandar o legislativo, fechou a existência dos quatro cavaleiros do apocalipse sobre o Brasil. O executivo, o judiciário, o legislativo e as forças armadas. A besta está solta sobre nós, os quatro cavaleiros do apocalipse, espalhando medo, raiva, ódio, ameaças, terror. Não é sem razão que grande parte dos nossos companheiros e companheiras sentem-se profundamente tristes, desanimados na luta, arredios. Eu sei de um caso, de um casal de psicólogos, amigos meus, que decidiram não mais ler os jornais, não mais ver o noticiário, não tomar conhecimento mais de nada para não entrar em depressão. Sei de um caso de uma médica do Brasil que, por telefone, chorando, me diz, bem-vindo, eu não sei mais como sobreviver. Eu convivo num hospital onde boas partes dos médicos são negacionistas, são anticientíficos, apoiam Bolsonaro, não entendo como, gente que fez curso superior, fez medicina, que se apoia na ciência, pode apoiar Bolsonaro. E quando eu vejo você dizer alegrias, bem-vindo, é o que me levanta cada manhã, porque eu não sei mais onde encontrar alegrias, debaixo do sofá, nas almofadas, no chuveiro, no banheiro, onde eu vou encontrar alegrias. Então, minhas amigas e meus amigos, o fato de eu estar falando assim, tão suave, e tão sem energia vital, não significa que eu esteja triste. Significa que eu estou saindo de dentro de mim, do que eu tenho de mais íntimo, para me comunicar em paz e harmonia com vocês. A gente tem na vida vários tons. Vibramos as nossas cordas vocais, sintonizados com o som universal. Oitavas acima, oitavas abaixo, mas há um som universal, que é o que se conhece como OM, e é dentro deste som, deste diapasão, que a gente conversa e fala. As quatro bestas do apocalipse estão soltas no Brasil, talvez no mundo. E se você tem tristeza profunda neste momento, raiva gigantesca, não é sem razão que você tem isto. É o que estas bestas trazem. É o que estas bestas trazem de apavoramento. Quando eu vejo um padre dizer que a vacina é feita de fetos abortados, é um absurdo, porque além das quatro bestas do apocalipse, pairando sobre elas, existe o obscurantismo religioso. Um padre que faz tal declaração, ainda vive na Idade Média. Veio lá debaixo dos infernos, veio de 600 anos atrás, 700 anos atrás, para nos infernizar. Tudo isto nos apavora, nos mete medo, nos dá raiva. Mas é preciso reagir a isto. Antes que esta tristeza se transforme em depressão, em doença psíquica. Antes que esta raiva nos leve a nos afastarmos do nosso próximo, a nos tornarmos intolerantes até com os nossos semelhantes, com os nossos similares. Então, minhas amigas e meus amigos, eu dirijo minha palavra a vocês. Para lembrar primeiro uma frase que diz vence o medo e vencerás a morte. Não a morte física, porque desta nenhum de nós escapa. Não existe a imortalidade física. Mas o que caracteriza o fascismo, que estas quatro bestas do apocalipse, trazem com elas é a morte. É a mortificação de todos os nossos chakras, de nossos elementos vitais, de nosso erotismo. É nos tornarmos amorfos, submissos, silentes. E é preciso lutar contra isto. E a primeira batalha é vencer o medo. E eu me lembro da música de Caetano, que eu canto ultimamente todos os dias. Não tenha medo, 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 não. Medo de quê? Nada é pior do que o que nos espera ao final da vida. Nada é pior do que a morte que querem nos impor. Portanto, não tenhamos medo. O que eles desejam é que nós tenhamos medo para mergulharmos em tristeza. O que eles desejam é que nós tenhamos muito ódio para sermos similares a eles, semelhantes às bestas. Não. Tornemos a raiva em revolução. Tornemos a raiva num processo revolucionário. Não a raiva pela raiva. Não o ódio pelo ódio. Tornemos a raiva que sentimos numa coisa positiva. Por exemplo, da minha parte, eu pego toda a raiva e coloco nos vídeos que eu faço, nas lives que eu faço, me comunicando com o próximo, indo ao próximo. É muito importante a empatia, a compassividade. Se cada um de nós ficar fechado dentro de si, se lamureando, eu estou com raiva, eu não aceito mais isso, está difícil de viver, a gente só está pensando na gente. E é preciso pensar que existem companheiros em situação piores do que a nossa e que precisam da nossa ajuda. Precisa que nós levemos a eles vida, alegria. Por que a alegria vence a morte? Porque quando você tem raiva, você não consegue ficar alegre. Os quatro, cavaleiros do Apocalipse, disseminam a raiva e o ódio e retiram a nossa alegria. Busque a alegria. Busque a alegria na natureza, por exemplo, há tantas pequenas coisas na qual se apoiar. Este momento não é uma parede em branco, sem nenhum ponto de apoio, sem sequer um prego onde a gente se apoiar. Há vários momentos, há vários objetos, há vários acidentes nestas paredes, neste muro que levantaram em torno de nós, no qual podemos nos apoiar. Um deles é a natureza. O universo nos brinda diariamente com o milagre da natureza. Enquanto as bestas cavalgam, enquanto são tomados pela raiva, pela tristeza, a natureza não se importa com nada disso. Os pássaros continuam voando, os rios a correr, as folhas e as flores a brotarem. Então, preste atenção na alegria e na vida da natureza para ter um ponto de apoio para a sua vida, para a sua tristeza neste momento, para a sua raiva. Baste-se com o mínimo, mas este mínimo é capaz de alavancar o mundo, se ele alavancar o seu interior que está magoado, que está triste, que está a redio. Vence o medo e vencerás a morte. Vence a raiva e terás a alegria. Nós, humanos, temos quatro instintos básicos. a raiva, a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Quando temos muita raiva, só uma coisa nos faz parar de ter raiva. É um medo maior do que a raiva que surge diante de nós. Então, nós estamos trabalhando neste momento entre o medo e a raiva. é preciso encontrar o equilíbrio. Vencer a raiva para encontrar a alegria. Vencer o medo para vencer a morte. E, com isso, vencer a tristeza. Pense no seu próximo. Não fique fechado só dentro de si. Você tem valor. Eles querem reduzir cada um de nós a nada. Nem a cidadãos mais. Nem a seres humanos. Querem nos reduzir a gado. Como na peça do Ionesco, querem nos reduzir a rinocerontes. Todos transformados em rinocerontes. A gente não vai permitir isto. Nós não somos gado. Vamos reagindo. Vamos resistindo. Pensa no teu próximo. Vai ao teu próximo. Doe-se mais. Não fica fechado dentro de si achando que você é o maior problema. É o maior problemático. Existe. Cada um de nós tem que vencer o próprio ego. Tem que pacificar a mente. Talvez meditação seja uma coisa boa mas com muito cuidado. Porque se ela te jogar para dentro de si muito profundamente ao invés de você ter consciência da sua tristeza você pode mergulhar em depressão. Nós estamos num momento em que precisamos muito mais de movimento de exercício físico de ação de ir para fora do mundo de enfrentar as bestas do que nos recolhermos. Embora seja necessário um recolhimento para compreender a causa da nossa tristeza. Porque ela não vem somente pelas bestas do apocalipse. Elas vêm por uma perda amorosa, por uma perda financeira, pelo desemprego, pela perda de entes queridos na pandemia. some-se tudo isso e temos uma tristeza imensa mas é preciso reconhecê-la. Aceitá-la é a única forma de vencê-la. É reconhecendo. Eu faço humor porque eu reconheço a tragédia. A tragédia já não me assusta. A tragédia é conhecida. A tragédia é eu dela tenho ciência e, portanto, consciência e paciência. Da mesma forma, procure conhecer as razões da sua tristeza que não estão só ligadas às quatro bestas do apocalipse. Estas bestas do apocalipse, o executivo, o legislativo, o judiciário e as forças armadas, se aproveitam das suas outras tristezas para potencializá-las. eles usam do nosso próprio medo para nos amedrontar e aterrorizar ainda mais. Sorria. Procure ter palavras positivas. Quando lhe perguntarem como você está, não diga estou terrível, eu não aguento mais, eu estou muito cansada, eu não aguento mais viver desta... Não, diga está difícil, mas eu estou lutando contra isso. Está difícil, mas eu vou vencer. Pensamento positivo, a palavra, a palavra tem uma força mágica. Cada vez que a gente diz eu sou, e este verbo ser e estar dentro da forma eu sou, é a essência, você está falando da sua essência. Cada vez que você diz eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, não, eles não podem nos fazer fracassar e derrotar. A nossa essência é vida, por isso somos antifascistas, por isso somos revolucionários. Não deixem a peteca cair, vençam a morte com seu cortejo de horrores. Vençam Pazuello, Bolsonaro, Fux, vençam Rodrigo Maia, comandante coronel Ustra, Fleury, Major Curió, vençam todos aqueles que trazem a morte, que trazem a tristeza e que não trazem uma palavra de consolo e de elevação da alma. Mirem-se no exemplo do padre Júlio Lancelotti, naquela idade de marreta na mão, quebrando as pedras e abrindo caminhos para os humildes. Pensa que ele não sofre, pensa que ele não tem tristeza, pensam que eu não sofro, que eu não tenho tristeza, mas é preciso vencer o medo para vencer a morte, vencer a raiva para recuperar a alegria. E isto só se dá caminhando para o próximo, saindo do nosso individualismo, saindo do nosso isolamento individual para compreendermos que o próximo também precisa da gente e que é através da nossa doação, do mínimo que nós ainda temos de alegria, de revolucionários, é que nós vamos alavancar a nossa própria vida e indo ao próximo. É por isso que mais do que nunca faz sentido quando eu digo ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço e sejamos todos agraciados.